Olá, amores! Começando mais um vídeo do nosso especial de Natal. E hoje eu vou ensinar a receita da Banoffee, que é uma sobremesa deliciosa e super fácil de fazer e que não pode faltar nas suas comemorações no final do ano, seja para vender ou seja para sua família mesmo. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu quero te convidar já a se inscrever e ativar o sininho com todas as notificações para você não perder os próximos vídeos. E seguir o nosso Instagram também, que é o underlinegabifesteira. Então, bora para a receita? Então, na panela com o fogo ainda desligado, você vai colocar uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e 350 gramas de doce de leite. Aqui eu estou utilizando o doce de leite pronto, industrializado, mas você pode optar por cozinhar uma lata de leite condensado também na panela de pressão por 40 minutos, que dá super certo também. E agora é só você misturar bem, deixar tudo bem homogêneo e vamos levar no fogo médio, mexendo sempre até chegar no ponto. E o ponto que eu gosto é desse bem cremoso, e quando eu ergo a espátula, ele forma essa marcação na superfície, ele não se mistura. Então, chegou nesse ponto, você pode desligar o fogo, e agora eu vou colocar nesse saco para confeitar da Blue Star e vou deixar ele esfriar. Enquanto o nosso recheio esfria, vamos preparar as nossas bananas. E você vai precisar de seis bananas nanicas ou banana prata, e você vai adicionar meio limão espremido. O limão vai evitar com que a banana, ela escureça, e aí é só você misturar e reservar. E aqui na minha panelinha da Blue Star, eu tenho 170 gramas de biscoito maisena, que eu triturei no liquidificador até ficar essa farofinha bem fininha, e eu vou acrescentar 70 gramas de manteiga que eu derreti no micro-ondas. E você vai misturar bem, até virar essa farofinha que vai ser a base do nosso doce, e você vai reservar. E agora, para fazer a montagem, eu vou dar algumas sugestões aqui para vocês, da Blue Star, que é essa caixa box retangular. Ela também tem esse modelo da caixa box quadrada, tem a caixa box redonda também, e o super lançamento da Blue Star, que são as caixas box menores, que são as porções individuais de 500ml, tem tanto a retangular quanto a redonda, e também tem as taças, olha que linda essa taça diamante. Todas elas acompanham a tampa, tá? Então, isso é ótimo, né, para transportar. Então, a escolhida foi a caixa box redonda. Então, para montar, você vai fazer a primeira camada aí com a farofinha de bolacha, tá? Vai colocando, vai ajeitando, tente deixar o mais niveladinho, porque no final a aparência vai da diferença, tá? Então, tente deixar o mais certinho possível. E essa caixa box que eu estou utilizando, ela é de um litro e meio, mas a Blue Star, ela tem de outros tamanhos também, tem a de dois litros. Então, essa receita que eu passei para vocês, você consegue fazer a caixa box de dois litros, ou fazer uma caixa box de um litro e meio, e uma de 500ml, que foi a que eu fiz aqui no final, eu vou mostrar para vocês que eu fiz a menorzinha também. Então, agora, com essa primeira camada de bolacha já feita, vamos ir com o recheio de doce de leite. Aqui, o ideal realmente é utilizar esse saco de confeitar, porque ele vai facilitar muito, porque se você for colocar na colher, no momento de espalhar, pode ser que a bolacha, né, como ela é uma farofa, ela está solta, ela grude e dê um trabalhinho para você na hora de espalhar, tá? Então, utilizar esse saco de confeitar é o mais aconselhável para ajudar na praticidade e você não ter trabalho. E aí, com uma colher mesmo, você vai ajeitando, deixa tudo niveladinho certinho. Agora, é só colocar as bananas. Eu gosto de colocar elas, assim, em pézinho na lateral, que eu acho que, visualmente, o resultado final fica mais bonito do que você só colocar elas espalhadas. Essa é a parte um pouquinho mais trabalhosa, né, porque, como vocês viram, essa realmente é uma receita muito fácil, muito simples. E depois que você colocar as bananas em toda a volta, você coloca o restante no meio, vai ajeitando, né, para ficar bem espalhadinho. E aqui, eu bati 200 ml de chantilly junto com 30 gramas de leite em pó, tá? Não tem segredo, é só misturar e bater na batedeira até chegar nesse ponto. Eu deixei esse, é um ponto um pouco mais molinho, porque eu só vou cobrir, eu não vou fazer trabalho com bico. Então, você vai colocar aí o chantilly por cima, vai espalhando, e tenta deixar o mais retinho, o mais niveladinho possível. E a opção de decoração, que eu vou mostrar para vocês, é utilizando esse extenso decorativo da Blue Star. Essa foi a estampa, né, Feliz Natal, que eu escolhi, mas eles têm outros modelos também. Então, para fazer essa decoração, eu vou utilizar esse borrifador para bolo da Blue Star. E aqui, eu tenho glitter branco, e você vai borrifar por cima da sobremesa. Se você não quiser utilizar o glitter, você pode peneirar leite em pó também. É muito importante essa parte, é porque eles vão servir como uma proteção para não grudar o extenso no chantilly. Então, aqui, você vai centralizar o extenso que você for utilizar, e você vai peneirar canela ou chocolate em pó 50%. Aqui, no meu caso, eu estou utilizando a canela. E aqui, uma dica importante, é você não pode colocar muita canela ou cacau em pó, tá? Porque no momento que você for tirar o extenso, o acabamento não vai ficar legal. Então, você coloca uma camada fina, só até você ver que cobriu, né, todos os espaços, né, do desenho do extenso que você for fazer. E com cuidado, é só você tirar o extenso e já está pronto. Olha só que coisa mais linda. E eu garanto para vocês que além de linda, ela está deliciosa. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, você vai encontrar a receita completa junto com o prazo de validade, o rendimento e o armazenamento. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho com todas as notificações para você não perder os próximos vídeos do nosso especial de Natal. e os outros vídeos que eu postar aqui no canal também. Um beijo no coração de vocês e até mais. Tchau!